E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 5 carros que vão sair de linha aqui no Brasil e se vocês quiserem mais uma parte para esse vídeo, a terceira, é só comentar aí embaixo. Galera, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, underlinegaragem2.0 e por lá vocês acompanham um pouco mais do meu dia a dia. Renault Sandero Hatch Compacto francês, o Sandero chegou por aqui no fim dos anos 2000 e se popularizou muito rápido, logo se tornando um grande sucesso em vendas. O modelo ofertava muito espaço interno e equipamentos numa época onde Gol não tinha nada. A atual geração já está bem ultrapassada, seja por seu visual, que pelo menos oferta luzes em LED e rodas de liga leve nas versões aventureiras Tepo e RS, mas no geral já não atrai mais atenção. No interior, o acabamento é bem mediano, o espaço interno é ok e a lista de equipamentos completa. Em motorização, o Sandero tem grande destaque para o conjunto 1.6 aspirado flex. São até 118 cv e 16 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão manual de 5 marchas ou automática tipo CVT. O desempenho é mediano e as médias de consumo são boas. O Sandero sairá de linha por aqui, já que o Kyger SUV subcompacto chega para concentrar as vendas da Renault entre os carros de entrada. Hoje, o modelo custa entre R$ 70.290 e R$ 100.490 para a versão Stepway Iconic CVT. Jeep Renegade Diesel SUV compacto que mais vende atualmente, o Renegade com certeza surpreendeu o público quando começou a se popularizar por todos os cantos. O modelo é muito bonito com linhas retas, porém joviais. Há conjunto óptico Full LED, rodas de até 19 polegadas e lanternas em LED. No interior, ele tem o melhor acabamento da categoria, o espaço interno é razoável e a lista de equipamentos completa. Em motorização, o conjunto que sairá de linha é o tão amado 2.0 turbodiesel. Ele rende até 170 cv e 35,7 kgfm de torque, aliados a uma transmissão automática de nove marchas. O desempenho é bom e as médias de consumo são excelentes. O propulsor hoje não representa nem 15% do total de vendas do Renegade e isso acaba não sendo o suficiente para justificar manter o conjunto em linha. O jipinho passará a adotar o 1.0 turbo do Pulse para as versões de entrada e isso fará com que o 1.8 saia de linha também. O 1.3 turbo que já é ofertado no Compass virá em uma nova versão híbrida 4x4 e fará a alegria no lugar do diesel. Este motor será exclusivo para as versões Trailhawk e Limited. Os valores não sofrerão grandes diferenças frente ao atual. O Renegade 0km hoje custa entre R$ 100.217 e R$ 187.000 para a versão Trailhawk diesel. Fiat Uno Rete de entrada da montadora italiana, o Uno hoje em dia já é um carro até que difícil de se ver pelas ruas, de tão pouco que a atual geração vende. O modelo tem um estilo cansado e que já não se remete em nada a atual identidade visual da marca. No interior o acabamento é ruim, o espaço interno deixa a desejar e a lista de equipamentos é bem básica. Debaixo do capô, o Uno tem como principal destaque o bloco 1.3 aspirado flex de 109 cavalos e 14,2 kgfm de torque, aliados a uma transmissão manual de 5 marchas. No Uno, o motor Firefly faz milagre e o desempenho é muito bom para um compacto e as médias de consumo também são ótimas. O Uno sairá de linha por aqui no ano que vem e junto dele também sairão de Siena a Doblô e o Siena. O Fiat hoje é ofertado em somente uma versão, porém com duas motorizações. E pasmem, os valores partem dos R$ 67 mil. Chevrolet Joy Hatch compacto americano, o Onix é um fenômeno por aqui desde sua primeira geração e o modelo foi o responsável por tirar o lendário Gol do topo de vendas no país. Depois que a segunda geração surgiu, a montadora manteve a primeira com uma opção mais barata, rebatizando ele de Joy, assim como o sedã que passou a se chamar Joy Plus. O estilo se mantém sem alterações. No interior, o Onix tem um acabamento simples com plástico duro por todos os cantos, o espaço interno é razoável e a lista de equipamentos ok. Em motorização, o Joy tem destaque para o bloco 1.0 aspirado flex, que gera até 80 cavalos e 9,8 kgfm de torque, em conjunto de uma transmissão manual de 6 marchas. O desempenho é bem fraco, mas as médias de consumo são excelentes. O Joy sairá de produção por aqui, pois hoje a diferença de preços entre ele e o Onix comum de segunda geração já não faz do Joy uma compra justa. Atualmente o Chevrolet é vendido por R$ 65.590 para a versão hatch e R$ 70.390 para o sedã. Honda Civic Nacional Um dos carros mais amados pelos brasileiros, o Civic tem uma legião de fãs. E assim como o Corolla, sua confiabilidade fala alto e acaba convencendo a maioria como argumento de venda. O visual da atual décima geração é bonito e bastante esportivo. As variantes mais caras ainda adicionam conjunto óptico full LED. No interior, o acabamento do Honda é bom, o espaço interno muito generoso e a lista de equipamentos completa. Em motorização, o melhor do Civic oferece o 1.5 turbo com injeção direta de combustível somente a gasolina. São 173 cv e 22,4 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática tipo CVT. O desempenho é excelente e as médias de consumo são ótimas. O sedã, infelizmente, vai sair de linha em novembro e não será mais produzido no Brasil, já que a nova geração virá importada e a maioria não curtiu muito o visual do Civic de 11ª geração. O Honda hoje parte de R$ 121 mil e pode atingir os R$ 164.900. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses 5 carros que vão sair de linha aqui no Brasil? Comenta aí embaixo sua opinião e comenta se vocês querem a terceira parte. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos. Me segue lá no Instagram, underlinegaragem2.0. Eu vou ficando por aqui e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho